vamos ver então se eu sou sobre o que é isso daqui eu quero muito ver a tua reação transforma transformas mas eu cortei a palavra cubo para aparecer com antes do tempo começar havia o cu e o cu se perdeu nas profundezas do espaço negatão fez um pouso de emergência antes que ele pudesse pegar o temos que destruir se tu fracassar eu me unirei a centelha do meu peito isso é suicídio o cu é energia bruta o que pois é eles vieram procurando uma espécie de o cu enfim tá mais que o mensageiro da morte ele quer usar o cu para transformar a tecnologia humana para dominar o universo e o teste de carbono determina o que o custo aqui desde o ano 10 mil antes de ficar bem o que era alienígena porque os aerógrafos do culto combinado com o mundo é NB você tinha dito que a represa esconde aí ninguém tocou conseguimos tirar a radiação do corpo ele sabe que o corpo me leva até meu carro ele vai saber o que fazer com o que escuta o culto aqui também você tem que levar esse grupo e entregar para os militares enquanto distraímos os robôs você arriscou sua vida para proteger o corpo se eu não derrotar megatron você deve colocar o cu no meu peito meu Deus do céu eu já tinha visto eu tô chorando de rir de novo você deve colocar o cu no meu peito eu não conhecia 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 eu não conhecia